Então pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme novo chamado Bull, que é um filme assim bem específico para quem gosta de uma violência mais crua, de um negócio assim mais direto, mais quase realista. Ele é um filme assim que é baseado na vingança desse personagem principal chamado Bull, em relação a alguns membros da sua família, dos seus relacionamentos, e o filme é uma cena de violência atrás da outra. Se você gosta desse tipo de estilo de filme, é uma boa pedida, mas quem não gosta, já digo de cara, daí é melhor não assistir porque é violência pura do início ao final. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Cobes, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada, estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Eu vou falar um pouquinho do filme sem spoiler, ele está passando na HBO Max e realmente é um filme assim bem contundente em termos de violência. A história inicial é um cara que ele é mafioso e trabalha para uma família de mafiosos, ele é um cara assim muito sociopata, assim desde o início já dá para fazer, e vai acontecer um evento na sua vida que vai fazer com que ele busque a vingança, que ele busque se vingar de todas aquelas pessoas que participaram desse evento. No momento assim do início do filme, a gente não sabe exatamente qual é o motivo real pelo qual ele está buscando essa vingança, é uma coisa que fica meio dúbia até o meio do filme. Lá no meio do filme eles vão revelar o porquê da vingança e mais para o final vai ter uma reviravolta assim bem estranha. Eu achei meio estranho assim, depois quando vocês assistirem, aí me digam se vocês concordam comigo que o final do filme parece que não tem muito a ver com aquilo que vai acontecendo durante a história. E talvez seja só uma explicação pelo motivo do cara ainda estar vivo, porque a grande sacada do filme é descobrir como é que o cara consegue sobreviver às coisas. Talvez seja só uma explicação para como o cara consegue estar ali, consegue estar em todos os lugares, mas me pareceu assim uma explicação meio banal, meio forçada, que não precisaria, poderia ser só simplesmente um caso de vingança, em que ele vai se vingando de um a um. Me lembra muitos filmes antigos que a minha mãe assistia de Charles Bronson, só que o cara ia com desejo de matar e ia batando todo mundo, ia se vingando de um a um. É mais ou menos nessa vibe aí, só que bem mais cru, bem mais violento. O filme é bem construído, o personagem principal, ele é bem construído, ele vai mostrando a sua vida em flashbacks, então todas as pessoas que vão participar da sua vingança, como sendo vítimas da sua vingança, vão aparecer em flashbacks e depois nas cenas que vão acontecer as violências propriamente ditas. É um filme simples, uma narrativa bem simples, é simplesmente o cara indo de pessoa em pessoa para se vingar. Ou seja, também mesmo quem gosta de cenas mais cruas de violência e de um negócio mais realista, não esperem também um filme espetacular, é um filme razoável, não mais que seis e meio, sete, mas que ele prende atenção justamente por causa dessa parte mais crua mesmo. Não é um filme para assistir em família, mas é uma história de família. Lá pelas tantas é isso que o filme está falando, de resolver problemas em família de um jeito totalmente atravessado. Esse sociopata, o Bull, ele vai ter a vingança em relação ao sogro dele, ao Norm, que é o antagonista da história. Mas todas as coisas que vão acontecendo, elas acontecem com uma superficialidade bem gritante. Nada das coisas vão ser muito trabalhadas, é simplesmente cena após cena mostrando a sua vingança. Então não é nada muito trabalhado, muito requintado. De uma certa forma, é um filme que você consegue se divertir para quem curte esse tipo de gênero, mas também não vai ser nada memorável. Vai ter algumas cenas que são bem impactantes. Isso, não posso negar, tem bastante de crueldade em relação aos seus inimigos. E ele não vai ser cruel o tempo todo. E talvez o motivo principal para aquilo que ele está fazendo não é cruel no final das contas. Mas a história toda, sim, pura crueldade do início ao fim. Mas mesmo nisso, não chega em níveis de filmes que são mais violentos também, e que tem um motivo, ou que tem uma narrativa mais trabalhada por trás. Nesse aspecto é um pouco pobre. E por isso, sim, que ele não consegue chegar a uma nota 8, 9, porque a narrativa também é pobre, porque ela não vai dar grandes surpresas. E a grande surpresa que a gente vai ter no final do filme, ela meio parece desconexa do jeito com que foi narrado a história. Tem uma pitada ou outra de dúvida ali que vai acontecer, mas nada que justifique aquele final. Então, o final também é bem estranho. Confesso para vocês, assim, que, pô, não tem motivo para ser um final desse jeito ali. Mas foi uma decisão de roteiro, uma decisão de contar a história, que a mim pareceu meio forçada e meio que nada a ver, tá, com o negócio que vai acontecendo ali. Então, via de regra, eu vou recomendar esse filme de vocês, assim, mas com o pé atrás, deixando bem claro, assim, para quem não gosta de violência, não assista mesmo, porque o foco do filme vai ser totalmente na violência, totalmente na vingança, de uma forma de violência gratuita. Mas quem curte ver cenas, assim, mais realistas, assim, algumas cenas parecem até tiradas de documentário, de tão reais que são. E o final também, ele é um pouquinho estranho, parece meio desconexo do filme em si, mas acho que realmente, assim, dá para passar o tempo quando não tiver mais nada para assistir. Aquele negócio que eu falo, assim, para vocês sempre. Às vezes a gente não tem nada para assistir, vai olhar um filme 6,5, 7 ali, para passar o tempo, para se divertir um pouco, mas também não é aquele filme para assistir com crianças. Também fica isso muito bem claro. E para as pessoas que são mais sensíveis, também, não recomendo, daí não assistam. Então, com crianças, em hipótese alguma, para assistir. E talvez até nem com adolescentes jovens, tá? É um filme para adulto, com uma temática adulta, e uma estética, assim, muito mais crua, muito mais grosseira, nesse sentido, para fazer com que a gente fique chocado com aquelas coisas que a gente está enxergando ali na tela. Isso eles conseguem fazer com maestria, e é de onde vem a parte dos pontos que sobem na nota, dessa parte, dessa crueldade, dessa parte mais crua. Então, lembrando que ele está na HBO Max, então vocês já podem assistir, foi uma adição desse mês. Caso vocês já tenham assistido, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, quais são as coisas que vocês concordam comigo ou não concordam. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.